E falando em Copa, grandes eventos e turistas aqui no Brasil, um aplicativo da Infraero oferece informações sobre partidas e chegadas dos aviões. Uma ajuda para evitar esperas nos aeroportos. De janeiro a julho deste ano, a Infraero registrou nos 66 aeroportos administrados pela empresa, mais de 1 milhão e 700 mil pousos e decolagens. Cada voo tem um número com previsão de horários de chegada e partida, que podem ser conferidos por qualquer pessoa antes mesmo de ir para o aeroporto, para viajar ou receber alguém. Ainda assim, tem gente que espera bastante por não se informar antes sobre atrasos e cancelamentos de voos. Muitas vezes você fica esperando aqui meia hora, uma hora. Eu já esperei voo, fui embora para a Unaí e ela chegou 5 minutos depois, depois de uma hora e meia aqui, eu fui embora buscá-la. Já aconteceu comigo, às vezes de vir, de ver que o voo está cancelado, voltar para casa, aí voltar aqui mais tarde, mas é normal. Isso é ruim? É ruim, né? Mas faz parte. O desconforto da espera nos aeroportos brasileiros pode diminuir. O que muita gente não sabe é que além dos painéis instalados nos sagões de embarque e desembarque, a Infraero tem informações sobre partidas e chegadas de voos na internet, na rede social Facebook e também no aplicativo Voos Online para celulares. O aplicativo Voos Online pode ser baixado diretamente no Facebook e nos telefones celulares. O usuário pode consultar informações sobre a movimentação de 55 aeroportos brasileiros. Basta digitar o número do voo, o nome da companhia aérea ou do aeroporto. Você não precisa mais procurar o painel no aeroporto para ver seu voo. Então você tem as informações sobre os horários dos voos dos nossos principais aeroportos, tem o guia do passageiro com as principais perguntas e respostas, as principais dúvidas que os passageiros têm. Você pode acompanhar o status do voo, se ele está no horário, se ele está atrasado, se ele está cancelado. Tem os principais telefones das companhias aéreas e dos órgãos que atuam no aeroporto, tem tudo isso na sua mão. A versão do aplicativo desenvolvido para celulares já alcançou a marca de 500 mil downloads. Quem usou, aprovou. Para a gente não perder tempo, eu acostumo usar os aplicativos que eu tenho aqui, que são diretos da Infraero. Então me facilita, eu não preciso estar aqui no aeroporto para saber. É a mesma coisa do que eu estar olhando o painel aqui, então fica mais fácil. Para consultar a tabela com os voos e baixar o aplicativo, basta acessar o site da Infraero. Para consultar a tabela com os voos e baixar.